Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando maiores informações aqui sobre quando acaba papel na Epson XP214 e outros modelinhos similares. Então normalmente nos modelos antigos, acabava o papel, acendia a luzinha no papel e você apertava o cancelar. Para ela puxar a folha novamente, só que aqui mudou, se você apertar o cancelar ela vai cancelar a impressão. Então você vai reabastecir o papel, verificando aqui ó, essa hastezinha aqui ó, para ficar bem certinho e justinho para não te dar problema né, senão ela puxa torto. Colocou o papel, aperta o botão iniciar colorido, esse daqui ó, aí ela vai dar um ok para puxar a folha, estou com ela aberta aqui para mostrar né, puxou a folha. Então é isso aí pessoal, espero estar auxiliado vocês aí com mais essa dica aí, e qualquer dúvida ou interesse se está adquirindo algum suplemento para impressão e sublimação, entre em contato conosco, a nossa loja virtual é www.sulink.com.br E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clique em gostei e compartilhe com os seus amigos. Até o próximo vídeo! E não se esqueça, visite nossa loja virtual www.lojasulink.com.br E aí